Perfeito meu coração Perfeito meu coração Talvez por não saber falar de cor Imaginei Talvez por não saber o que será melhor Aproximei Que meu corpo é o teu corpo O que fez me entregar a nós Sei lá eu o que queres dizer Descubrir-me de ti A Deus me envolverei A ser feliz Eu já não sei se sei O que é sentir O teu amor Não sei o que é sentir Se falar, falar e pensar Que se falar É fácil o que eu quero Talvez por não saber falar de cor Imaginei Triste eu virar de costas O último adeus Sabe Deus O que quero dizer O que quero dizer Obrigado por saber Cuidar de mim Tratar de mim Olhar para mim Escutar de quem sou Isso mesmo Isso mesmo Se igual a ti Eu já não sei se sei O que é sentir O teu amor Que ne acha Zeus pode ser O teu amor A harmada Eu já não sei E Wang O amor, que chega ao fim, um fim nasce, assim, é mais fácil de entender. Eu já não sei se sai o que é sentir, o teu amor não sai o que é sentir. Só por falar com a mãe, pensei que se falasse era fácil de entender. Eu já não sei se sai o que é sentir, o teu amor não sai o que é sentir. Amor não sai o que é sentir, o teu amor não sai o que é sentir. Só por falar com a mãe, pensei que se falasse era fácil de entender. Amor não sai o que é sentir, o teu amor não sai o que é sentir. Por baixo, João Gonçalves. Na guitarra, ao lado esquerdo, ao direito, outro direito. Na guitarra, ao que for a praça. E por último, nosso companheiro de 20 anos, na guitarra, Miguel Ribeiro. Um salve de palmas para vocês também. Vamos juntar a ele até já.